Oi gente, bom dia! Olá, bom dia! Criminosos invadem canteiro de obras de transportadora e tentam roubar telhas e ferramentas. A PM foi avisada do crime, cercou o local e conseguiu prender seis dos nove assaltantes. Eles disseram que foram contratados para fazer um frete. Sogra tenta matar a própria Nora a facadas. Foi em Cariacica. A mulher invadiu a casa da vítima e ainda atiou fogo no quarto dela. Teve invasão a um ônibus do Transcall na serra. O criminoso estava armado com um facão e fez passageiros e motorista reféns por quase uma hora. Vereador de presidente Kennedy morre em tentativa de assalto. O carro dele foi interceptado e os bandidos atiraram mais de dez vezes. Marquinhos da cooperativa foi atingido por um tiro nas costas e morreu no local. Mais de um ano de pandemia e as imagens são as mesmas no transporte público. Ônibus e terminais lotados. Passageiros aglomerados. Em cada viagem vai também o medo de se contaminar com a Covid-19. E hoje é dia D de vacinação em Viana. O município está agilizando a imunização dos trabalhadores da educação. Violência animal na serra. Um homem foi preso depois de matar um cachorro a pauladas no meio da rua. Depois do crime, ele enterrou o animal em uma cova rasa. E que tal um momento doce no TN de hoje? Na Dica do Chefe tem bolo de pote de ninho com geleia de morango. Uma receita passada de mãe para filha e que faz o maior sucesso. Belice, hein? Tem isso e muito mais no retorno do seu TN1. Vem com a gente, amigos. Vamos testar juntinhos. Estamos de volta agora a 11 horas e 44 minutos. Vacinação em ritmo lento, nova variante circulando. E os ônibus, hein? Continuam cheios, né, Bruna? Pois é, como sempre. Essa é a realidade de centenas de trabalhadores capixabas. Com mais de um ano de pandemia, a superlotação nos transportes coletivos, olha só, ainda é um grande problema. Outra vez o ônibus abarrotado de gente. Olha só, uma pandemia como essa. Imagine bem como é que esse ônibus está lotado. Está vendo? A frente do ônibus também. Essa é a sofrência do Zenilton, no meio da aglomeração, espremido num ônibus lotado. A gente está numa situação aqui que a gente está pondo a nossa vida em risco direto e ninguém ajuda a gente. Essa é a nossa situação de manhã e de tarde. Ele pega os 655 Santa Paula todo dia por volta de 6 da manhã no terminal de Itaparica, em Vila Velha. Essa é a sofrência do Zenilton. Eu já falei isso, né? Mas eu falo de novo, tem problema não. É a sofrência do Zenilton. Ele pega o 655 na plataforma 9 do terminal, mesma plataforma do ônibus da linha 618 São Conrado, que sai vazio, vazio, o que deixa ainda mais revoltado. Ele leva uns 25 minutos para chegar no trabalho. Então são 25 minutos de aperto no calor humano. O 618 está parado aqui, que passa São Conrado, vai vazio, enquanto Santa Paula, ele vai superlotado. E essa fila que está enorme aqui, que vocês estão vendo aí, que não tem nem condições do ônibus só, né? Levar todo mundo, o outro de tarde, ainda é muito pior a situação ainda. Mas a sofrência não é só do Zenilton, não. É da dona Maria, do seu João, do trabalhador, da dona de casa e do Gustavo, que ou pega a lotação ou chega atrasado no serviço. Como eu perdi esse, eu vou chegar no serviço agora só às 7h30, atrasado, todos os dias, hein? Só dentro do seu horário, agora daqui 35 minutos de novo, o próximo ônibus. Vai sair cheio dessa mesma forma aí? Provavelmente sim, por causa da distância de horário, né? Mas e aquela coisa de distanciamento, hein? Conversa para boi dormir, gente. Só se for em casa. Só dentro de casa, tudo muito mutuado, eu vou todo dia no ônibus lotado, venho de manhã no ônibus lotado, está muito cheio. Todos os terminais estão lotados. Os ônibus saem dos terminais lotados. Já sai, o fiscal está na porta, mas não manda parar de encher o ônibus. Nenhum. A velha regrinha, inclusive, está escrita na porta do ônibus. Agora, outra coisa que está na porta do ônibus também é um punhado de passageiro apertado. O negócio aqui está difícil, viu, filho? Está difícil. E agora eles falam que é para a gente ficar um metro e meio, um distante do outro. E aí? Como que fica? É um centímetro e meio, na verdade, né? Um centímetro e meio. Ou um centímetro, né? O negócio está feio. Sem espaço nenhum, a CETURB disse que vai monitorar a referida linha para verificar a necessidade de ajustes. A companhia reitera que a operação do Transcall está sendo realizada com toda a frota disponível, que é de 1.560 veículos após a ampliação do serviço em Vitória. E os usuários também podem procurar fiscais das empresas e agentes da CETURB nos terminais, caso presencie algum desrespeito às recomendações. As denúncias também podem ser feitas por meio do aplicativo Ônibus de V. Vamos seguir aqui com o TN1, gente. Um vigia foi rendido durante um assalto em Viana. Os criminosos invadiram um galpão em obras para roubar telhas. Mas um outro vigilante viu a ação e chamou a polícia. E acreditem, os bandidos disseram que estavam lá para fazer um frete. O galpão está em fase de construção nesta área, na avenida principal do bairro Alindo Vilasque, em Viana. De acordo com o vigia, o fato aconteceu por volta das 10 horas. Ele estava dentro deste fiorino que pertence à empresa, quando foi abordado por quatro homens, um deles armado. Eu estava fazendo meu trabalho normal, estava lá na guaritazinha, quando eu ouvi um barulho no portão. Quando eu saí para olhar, eu fui abordado por dois rapazes, mandando eu ficar quieto, porque eles só queriam pegar a mercadoria que estava lá no galpão. Eu fiquei quieto, ouvi o que eles falaram. Não reagi e deixei eles levar o que eles queriam. Após ser rendido, os quatro assaltantes que estavam em uma caminhonete abriram o caminho para mais cinco entrarem no galpão. Eles estavam do lado de fora esperando em um caminhão. E o roubo aí começou. Os assaltantes foram diretos para este cômodo, onde as ferramentas mais caras são guardadas. Pegaram caixas de ferro, como essa, onde estavam equipamentos como máquina de solda, furadeira e extensão. De acordo com o seu Juarez, além das ferramentas, que era o interesse da quadrilha, eles também queriam levar tudo ou parte das telhas que estavam aqui na obra para fazer o teto ainda essa semana. De acordo com o seu Juarez, aqui tem 240 telhas, que valem um total de 60 mil reais. Sete delas já estavam dentro do caminhão. Todo o material foi recuperado porque a polícia militar, acionada por um outro vigilante, agiu rápido. Cheguei lá, ouvi os seis milionantes que estavam tentando roubar as telhas e as ferramentas já rendidas. Já tinham levado alguma coisa? Não, estava em cima do caminhão e em cima da caminhonete, uma S10 branca. Dos nove assaltantes, seis foram detidos na hora e levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Entre eles, quatro têm relação de parentesco. Seriam tio, sobrinho, genro e cunhado. O motorista do caminhão ainda tentou se justificar para a polícia, dizendo que tinha ido até o local fazer um frete, às 10 horas da noite. Eles falaram que estavam fazendo um frete, mas eu como empresário, quando eu contrato um frete, eu tenho que saber quem é o dono do lugar para me pegar o que eu comprei, o que eu aluguei, isso aí que tem que fazer. Mas também ninguém faz frete 10 horas da noite. A ocorrência ainda está em andamento aqui na Delegacia Regional de Cariacica. A polícia buscava identificar os outros três, que conseguiram fugir pulando de uma altura de 3 metros. Para trás, deixaram a carteira com os documentos do empreiteiro. O celular do vigilante ainda não foi encontrado. Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio da polícia. Olha quem tiver informação dos outros criminosos, liga aí para o Disque Denúncia 181. Um bandido deu um trabalho daqueles à Guarda Municipal de Vila Velha. Ele furou um bloqueio, fugiu em disparada por cerca de 15 minutos, passando por mais de sete bairros. É isso mesmo, Bruna. A perseguição só terminou aqui em Vitória, quando o criminoso invadiu uma empresa de pescados. Desceu do carro e fugiu nadando. A suspeita é que ele tenha envolvimento com o tráfico. O criminoso está nesse carro prata e foge em alta velocidade após não obedecer a ordem de parada, dada por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Avistamos esse veículo aí em atitude suspeita no bairro. Fizemos a consulta do veículo. Só de consultar o indivíduo já fechou os vidros que estavam abertos. Mediante essa afundada suspeita aí a gente deu ordem de parada. Como desconfiava, ele não parou. De Vila Velha, o bandido foi até Vitória. Ele passou pela segunda ponte e por pelo menos seis bairros da capital. A perseguição, que durou quase 15 minutos, só teve fim no bairro Jesus de Nazaré. O bandido entrou em uma empresa de pescados e desceu do carro armado. Em seguida, ele pulou na maré e saiu nadando. Ele já abandonou o carro, já bateu no carro que estava parado lá dentro. E com a arma em punha ele já se direcionou à maré e pulou lá dentro. Buscas foram feitas, mas o criminoso conseguiu fugir. O carro em que ele estava não tinha restrição de furto ou roubo. A suspeita é de que o homem tem envolvimento com o tráfico de drogas. Achamos uma munição de 9 milímetros intacta também, no pé de onde ele estava dirigindo. E recuperamos também um aparelho celular que ele deixou dentro do carro. Fizemos contato com o proprietário do e-mail e ele informou que foi roubado na Praia de Soar também. A princípio, a gente acha que tem um envolvimento com o tráfico de drogas da região, devido aos fogos que foram dados. Que transtorno, né? E o criminoso ainda não foi identificado e nem preso. Olha, a escalada do desemprego no Espírito Santo são quase 270 mil pessoas fora do mercado de trabalho. Situação ainda mais complicada para as famílias de baixa renda, né? Bastante, né? Isso porque o preço dos alimentos está disparado. Tem desempregado sobrevivendo de doações. Uma ajuda que chega em boa hora. A Rose mora no bairro Santa Tereza, em Vitória, e está desempregada. Aperto pra cá, dificuldade pra lá. Hoje, ela foi buscar a cesta digital dela. Um cartão social entregue pela CUFA, a central única das favelas, para moradores em vulnerabilidade social. Porque, igual, assim, como eu sempre trabalhei, eu nunca pensei assim que eu ia passar tão apertada, porque na minha casa trabalhava eu e meu esposo. Aí agora só tá ele. Eu só tô com a verba dele. Então, não tenho outro tipo de verba nenhuma. O desemprego potencializado pela pandemia afeta com mais força quem é mais pobre. Agora, no mês de junho, a gente já vai entrar no 15º mês da pandemia da Covid-19. E os problemas continuam a se acumular. A CUFA trabalha com um número que preocupa. De cada 10 moradores em área de periferia como esta, quase 7 não têm conseguido sequer fazer duas. Repito, duas refeições por dia. A realidade da pandemia, de fato, ela é devastadora. É claro, ela atinge todos os níveis de pessoas. Mas, em particular, aqueles que moram em áreas mais vulneráveis, hoje são os que mais sofrem com a pandemia. Então, segundo o levantamento do Instituto Dada Favela, 68% desses moradores de favela, hoje eles têm dificuldade de ter ali os seus alimentos regulares, né? Duas alimentações completas, por exemplo. Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, apontam que no Espírito Santo, existam quase 270 mil pessoas desempregadas. Isso quer dizer que de toda a população apta para o trabalho aqui, 12,9% estão desocupados. Números que precisam ser colocados na conta da pandemia, como constata o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves. É um número alto, né? E é um reflexo do período de expansão da pandemia agora, no início de 2021. A gente teve um aumento de casos e também de óbitos no Estado e no Brasil, né? O que exigiu aí a adoção de medidas restritivas, né? Para as atividades econômicas não essenciais. Sendo assim, a Cufa vai entregar a cesta digital no valor de 100 reais para 1.500 famílias aqui no Estado. E o morador pode comprar o que ele estiver precisando. O interessante desses cartões é que dá às mães, mães da favela, a opção de comprar aquilo que ela quer comprar. Porque muitas vezes ela tem um item em casa, mas falta outro. Por exemplo, ela tem um item de alimentação, mas falta um item de limpeza, de higiene. Então, com esse cartão na mão, ela tem a opção de ir lá no mercado, de lá onde ela faz suas compras e optar pelo produto que ela quer comprar. Cesta de alimentos doados por vendedores e agricultores da SEASA também são doados por aqui. Atenção! É interessante que saibamos que a curva do desemprego vai acompanhar a curva da pandemia. Uma depende da outra. E todas elas dependem da vacina. Mesmo que a gente está numa situação agora de redução de casos e de óbitos, é muito importante toda a sociedade capixaba seguir os protocolos sanitários, o uso de máscara, evitando a aglomeração, a higienização das mãos, porque a pandemia não acabou. Então, a gente tem que se mobilizar para continuar nessa guerra contra a Covid. É importante também olhar o próximo e ajudar, né? Certeza. Em Cariacico, uma briga de família quase terminou em tragédia. A sogra tentou matar a própria Nora Facadas e ainda colocou fogo no quarto da vítima. A tentativa de homicídio aconteceu no segundo andar deste prédio, que fica em Campo Grande, Cariacica. Era o final da tarde de quinta-feira. Uma mulher batia na porta, insistindo para entrar. Até que conseguiu, ao convencer os moradores do primeiro andar a abrir. Se identificou como parente da dona do imóvel, que morava no último. Veio, bateu aqui na porta de casa, aí como ela bateu aqui, aí eu falei com a minha prima. A minha prima falou para mim lá, falar com a dona da casa. Aí eu falei, chamei a dona da casa, a dona da casa não respondeu. Como a dona da casa não respondeu, eu vim perguntar a ela se ela era algum parente e se ela conhecia e tinha chave lá de cima. Ela falou que tinha, aí eu abri o portão para ela. Como eu abri o portão para ela, ela subiu, subiu para cá, aí começou uma gritaria. Quando entrou, a mulher foi direto lá para o último andar. O local em que estava a jovem de 27 anos, que seria o alvo da suposta sogra. Foi quando os moradores de baixo começaram a ficar desesperados com os gritos que vinham do alto. Ela já subiu, aí subindo ela pegou, começou a discutir, brigar, negócio de quebração em cima, tacando as coisas no chão. Mas o pior ainda estava por vir. O que os vizinhos ainda não sabem é se a agressora já subiu com uma faca ou se ela conseguiu a arma dentro da casa da vítima. O que eles têm certeza é que as duas discutiram brevemente e que a vítima acabou pedindo ajuda no andar de baixo aos inquilinos com as mãos ensanguentadas e com a perna quebrada. Quebrada porque na fuga ela acabou caindo de uma escada muito alta que fica na parte do terceiro andar. As mãos dela estavam cortadas, estava sangrando, ela estava com muita dor assim, tipo na perna assim, não sei falar direito onde que era a dor que ela estava sentindo. Na hora da confusão, uma casa estava com várias crianças que não sabiam o que fazer. Mal perceberam também que antes de ir embora, a agressora colocou fogo no quarto da vítima. Não senti o cheiro de nada, nem nada, porque não estava nem saindo, tipo, se fumasse direito. Estava só grudado no quarto. Acho que é porque a janela estava fechada, não sei. Queimou o quarto dela todinho, está todo queimado. Sobrou nada. O mais curioso é que a agressora voltou ao local pouco depois e acabou detida pela polícia. Ela voltou, ainda falou que saiu daqui só com o filho dela, se fosse com o filho dela. Aí pegou, o policial foi e segurou ela e prendeu ela. Levada para a delegacia, a autora da agressão foi autuada por tentativa de homicídio. A vítima, de 27 anos, foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Olha, a polícia civil informa que a suspeita, de 41 anos, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e por causar incêndio. Ela foi encaminhada para o centro de triagem de Viana. Olha, gente, um homem foi preso, acusado de invadir e furtar casas na região da Ilha do Boi, em Vitória. A polícia encontrou com ele dinheiro, relógios e joias furtadas. Isso mesmo, Bruna. O suspeito foi identificado pelo menos por três vítimas. O repórter Felipe Chicarino está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Olá, Felipe. Boa tarde para você. Oi, Jorge. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruninha. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta sexta-feira, sextou, aqui no TN1. Muito obrigado pela audiência de vocês. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Pois é, Jorge e Bruninha, o que aconteceu? No último domingo teve uma casa lá na Ilha do Boi, área nobre aqui de Vitória, né? Essa casa foi um elemento, um suspeito, um criminoso. Ele escalou, entrou e furtou a casa. Olha o que ele levou, 7 mil dólares em dinheiro, além de joias, colar de pérolas e relógios. Um prejuízo estimado pela própria vítima, que é um advogado, de 450 mil reais. Juntando tudo, né? O dólar corrigido, as joias, 450 mil reais. Aí como que a polícia soube deste caso, né? Claro, o advogado denunciou, registrou o boletim de ocorrência, a polícia civil teve acesso às imagens de vídeo monitoramento. Que hoje em dia é assim, né? Quem não é visto vai lembrar, sorria, você está sendo filmado. Pois é. Só que ele estava sem camisa e cheio de tatuagens. Tatuagens que acabam identificando as pessoas, né? Aí a polícia, a galera da patrimonial falou, opa, conheço esse cara aí. A gente já prendeu esse cara e realmente a polícia civil já tinha prendido ele, né? Esse suspeito de 34 anos, há um mês atrás, por falsificação de documentos. E não é que ele caiu de novo, agora, por furto, né? Então a polícia conseguiu descobrir pelas câmeras de vídeo monitoramento. Vamos ouvir o delegado responsável aí pelo caso, que tem mais informações para compartilhar com a gente sobre este caso de furto lá na Ilha do Boi. É, no domingo, ocorreu um furto na parte da tarde, na Ilha do Boi, causando prejuízo estimado de cerca de 400 mil reais, assim, nós, imediato, não tivemos acesso ao vídeo monitoramento e gravou esse vídeo sentando sem camisa nessa residência, o reconhecemos. De que forma? Porque nós já havíamos prendido ele no dia 9, no quarto, numa operação também no DEI. Ele foi preso e atuado por falsa identidade e por falsificação de documento público. Então, assim, como nós, nossa equipe, reconheceu de imediato, colocamos uma operação e conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo no bairro Consolação, na escadaria Auxílio Santos. Esse indivíduo, ele, no momento, ele leva a participação, o envolvimento no crime, mas em sua residência foram encontrados alguns pertences a vítima, tais colegiões, e de imediato foram reconhecidos por ela. Também encontramos, debaixo do colchão escondido, a quantia de R$ 11 mil. Pois é, só reforçando a informação, foram encontradas, então, aí na casa do suspeito, no bairro Consolação, em Vitória, R$ 11 mil em dinheiro que a Polícia Civil acredita que ele já tenha, claro que ele não foi como todo cidadão de bem faz, vai numa casa de câmbio para comprar, não, para comprar moeda, não. Ele deve ter trocado isso no mercado negro, né, os R$ 7 mil, então, se transformaram em R$ 11 mil. A gente sabe que com o dólar aí a mais de R$ 5, a conta não fecha. E outra informação também sobre esse caso, né, é que esses furtos lá na Ilha do Boi já têm sido registrados desde janeiro. E, acreditem vocês ou não, o mesmo cara, com as mesmas tatuagens. Pois é, e a Polícia Civil teve acesso a outras imagens de vídeo monitoramento de outras residências e descobriram, então, que pelo menos três residências foram furtadas por este mesmo sujeito, por este mesmo criminoso, que, ao entrar, escala, pula e leva embora. Mas agora a situação dele ficou complicada porque ele está preso pela Polícia Civil. Essas são as informações, Jorge e Bruna. Eu devolvo para vocês uma ótima sexta-feira e um bom resto de telejornal para vocês. Valeu, Felipe. Obrigado aí pelas suas informações. Bom fim de semana para você também. Gente, passageiros de um ônibus do Transcall viveram momentos de desespero ontem à noite na serra. Um bandido tentou assaltar o coletivo e várias pessoas foram feitas reféns. A linha 888, que liga Timuí a Laranjeiras, foi invadida pelo criminoso ao passar pela BR-101. O bandido estava armado com o facão e pulou a coleta anunciando o assalto. Tanto o motorista quanto os passageiros foram ameaçados de morte e ficaram reféns por cerca de uma hora. A PM foi avisada do crime e fez um cerco com as viaturas, parando o coletivo. Alguns passageiros conseguiram sair, mas outras pessoas continuaram reféns. Só depois de muita negociação, o criminoso se entregou. Ele foi preso e levado para a regional da serra, onde foi autuado por sequestro, cárcere privado, ameaça e resistência. Ele já está no presídio. Olha, gente, agora é um caso grave de violência contra animais. Na serra, um aposentado foi preso depois de matar um cachorro, acreditem, a pauladas. Pois é, gente, esse crime foi presenciado por vizinhos que denunciaram a agressão. O homem teria se irritado porque o animal invadiu o quintal e matou algumas galinhas. O vídeo mostra o momento em que o homem de 52 anos desenterra o cachorro. Ele confessou que matou o animal a pauladas. O caso foi no bairro Lagoa de Jacaraípe, na serra. Aconteceu na rua São Carlos. De acordo com familiares do aposentado que não quiseram gravar entrevista, tudo aconteceu aqui nesse terreno, onde ele cria vários animais. Ele cria cavalo, cabrito, pato, coelho e também galinhas. O que teria acontecido é que, como o local não é cercado, o cachorro teria entrado exatamente aqui, passado por esse local e chegado no galinheiro. E aí, aqui dentro, mais ou menos de seis a sete galinhas. O cachorro teria atacado várias delas, inclusive matado as galinhas. O dono, quando percebeu o que tinha acontecido, teria perdido a cabeça. O aposentado teria corrido atrás do animal por essa rua e o acertou com uma paulada. Ele morreu na calçada e, em seguida, foi enterrado. Vizinhos acionaram a CPI dos maus tratos e uma equipe veio até o local para verificar a ocorrência. O aposentado foi levado ao DPJ da Serra e autuado em flagrante por maus tratos ao animal, com aumento da pena por conta da morte. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. No local, não encontramos o dono do animal, mas as informações são de que ele seria de um vizinho. Pois é, a repórter Vanessa Calmon esteve no local hoje cedo, né? A gente viu e vai trazer agora mais detalhes para a gente desse caso chocante. Vanessa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que nos acompanham no TN1. Pois é, hoje cedo nós estivemos lá no local para entender o que tinha acontecido, o que poderia ter levado esse senhor de 52 anos a fazer um ato tão brutal, né, gente, contra o cachorro. E aí, logo que nós chegamos lá no bairro, nós nos deparamos com alguns familiares. Eles não quiseram gravar entrevista, estavam muito tristes com tudo o que tinha acontecido. disseram que o familiar, o aposentado de 52 anos, nunca foi uma pessoa violenta, nunca teve nenhum ato de violência contra nenhuma outra pessoa, nem tanto contra um animal também. E aí eles me contaram que, inclusive, esse aposentado criava vários animais num terreno que fica bem em frente à casa dele. E aí eu estive nesse terreno com autorização dos familiares e, de fato, lá encontramos patos, encontramos uma cabrita de nome Raquel, encontramos também um cavalo, encontramos uma das galinhas, né, que o cachorro, infelizmente, entrou ali no galinheiro e acabou matando várias delas. Nós ainda encontramos uma delas. Enfim, nós encontramos vários animais ali naquele local e aí, então, os familiares nos contaram que ontem à tarde o cachorro teria invadido ali o local, né, ele não é cercado e ele teria ido direto no galinheiro, onde algumas galinhas estavam chocando, tinham também vários pintinhos. E aí a gente, né, a ação de um animal, o cachorro, a reação dele foi atacar aquelas galinhas, ele matou cerca de cinco ou seis galinhas e também os pintinhos. E uma das galinhas, ele acabou pegando a galinha e levando até o outro lado da rua, né, o outro lado do terreno, onde mora, então, o aposentado de 52 anos. E aí ele levou esse animal para o outro lado da rua, ali ele estava depenando a galinha, enfim, mordendo a galinha ali e aí o dono viu aquela cena, chegou a ir até o galinheiro, viu que ele tinha matado praticamente todas as galinhas, se desesperou, de acordo com os familiares, perdeu a cabeça e foi neste momento, então, que ele correu atrás do animal. Teria dado uma paulada, né, no cachorro, infelizmente, o cachorro foi a óbito. E aí a reação dele foi de enterrar o cachorro em uma cova rasa, no mesmo terreno ali onde cria os animais. Mas, vizinhos que presenciaram essa cena entraram em contato com a CPI dos Maus Tratos e uma equipe da CPI esteve no local. Quando chegou lá, o próprio dono do terreno contou o que tinha acontecido, levou a equipe até a cova, onde ele havia enterrado o animal e o desenterrou. E dali ele já foi levado para o DPJ da Serra. A presidente da CPI dos Maus Tratos, Janete de Sá, mandou um vídeo comentando sobre esse caso. Vamos ver o que ela disse. Crime bárbaro que aconteceu em plena luz do dia, na rua, presenciado pelos vizinhos, que tentaram evitar, mas não conseguiram. Um homem de 52 anos, junto com seu filho, um adolescente, mataram uma cachorra, espancaram até a morte. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu e foi enterrada no terreno, num vizinho da frente dessa moradia. Assim que a CPI foi acionada, ela chamou o reforço da Polícia Militar e esse denunciado foi conduzido até a Delegacia de Laranjeiras, que prestou depoimento, foi preso em flagrante. E foi conduzido para o centro de triagem de Viana, onde permanece preso. Bom, vocês viram aí, então, a declaração da presidente da CPI dos Maus Tratos, Janete de Sá. Um caso muito complicado, né, Jorge Bruna? De fato, a gente fica consternado com as imagens, principalmente quando a gente vê o homem de 52 anos desenterrando o cachorro. Infelizmente, num ato, num momento em que ele perdeu a cabeça com a cena que ele estava vendo, ele acabou cometendo esse crime. E hoje, né, é um crime inafiançável, uma pena de dois a cinco anos aí de reclusão, inclusive com agravamento por conta da morte do animal. Então, uma situação muito triste, tanto para o que aconteceu, né, quanto para a família desse homem de 52 anos. Então aí, Vanessa, fica aí o alerta, né, crime, responsabilidade, fica o alerta para outras pessoas. Agora, Vanessa, você fala de um outro caso do sul do estado, um vereador que foi assassinado, é isso? Exatamente. Agora a gente vai para o presidente Kennedy, porque um vereador foi assassinado durante uma tentativa de assalto lá no sul do estado. O nome dele é Marcos Costa Longa, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, seguia por uma estrada da zona rural do município, quando o carro dele foi interceptado por outro veículo. Marquinhos acelerou, mas os bandidos atiraram mais de dez vezes. Um dos tiros acertou as costas do vereador, que morreu no local. O carro em que ele estava foi parar no meio do mato. Outras duas pessoas estavam com o vereador e também ficaram feridas. Elas foram socorridas para um hospital da região. Marquinhos tinha 39 anos, estava no primeiro mandato como vereador de presidente Kennedy. O corpo dele foi encaminhado ao departamento médico legal para ser então liberado pela família. Que tristeza. Tá certo, Vanessa. Muito triste mesmo esse caso. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Olha gente, um ladrão invadiu o quintal de uma residência na Praia do Canto, em Vitória. Esse caso aconteceu na rua Eugênio Neto. O bandido vem pela calçada, olha aí as imagens, com uma bolsa na mão. A imagem não mostra, mas o suspeito pula o portão da casa. O alarme toca e ele foge. De acordo com moradores, o suspeito já praticou outras ações criminosas na região. Quem tiver alguma informação, ligue para o Disque Denúncia 181. Um idoso de 74 anos foi preso com uma espingarda na Praça do Papa, em Vitória. O homem foi encontrado pelos agentes da Guarda Municipal após uma denúncia anônima. Ele estava perto de um hotel na Enseada do Suá. Estaria dizendo que iria matar a mulher que trabalha na região. Segundo os agentes, o idoso aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Além da espingarda calibre .32, ele também carregava munições de revólver .38. O idoso falou para os agentes que comprou a arma por R$ 600,00 no Morro da Garrafa. Disse ainda que a mulher dele trabalha na região e negou que a estivesse esperando. Mas, como estava armado na rua, acabou sendo levado para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante por porte legal de arma, pagou fiança e foi liberado. Olha, a pandemia fez aumentar de forma absurda o número de golpes, principalmente os golpes pelo WhatsApp. E por mais que se fale sobre o crime, o número de vítimas não para. Está demais isso, hein? Muita gente fica no prejuízo. E a única forma de evitar, de cair nesse golpe, é desconfiar sempre. A repórter Vanessa Calmon está de volta e conversa ao vivo com o delegado Breno Andrade. É com vocês, Vanessa. Obrigada, Jorge. Bom, a Bruna disse, né, gente, agora no início, na chamada, que de fato, agora durante a pandemia, mesmo a gente falando muito sobre essa questão dos golpes do WhatsApp, não para de aumentar o número de vítimas. Então, aqui ao meu lado, estou com o doutor Breno Andrade, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos golpes do WhatsApp. Doutor, já começo te perguntando, existe alguma novidade em relação a esses golpes? Tem algum novo golpe na praça? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Jorge, Bruna, a todos em casa. Sim, existe uma nova variação desse golpe. Agora, os criminosos, mesmo você ativando a verificação em duas etapas do seu WhatsApp, que é aquela segunda camada de autenticação, eles estão conseguindo também, através da engenharia social, ou seja, a pescaria, ou seja, inventando uma história para você fazer com que você passe, entre aspas, voluntariamente a senha da segunda camada para eles. Então, as pessoas têm que ficar ligadas em relação a isso. E eles utilizam o seguinte expediente. Primeiro, eles entram em contato com você, através do WhatsApp, falando que estão fazendo uma pesquisa para o Ministério da Saúde. E logo depois, aquela velha história, para confirmarem a pesquisa, para a pesquisa ser validada, você precisa informar para eles um código recebido via SMS. Esse código, obviamente, é um código do WhatsApp. Não tem nenhuma pesquisa, a pesquisa é falsa. Você passando esse código para eles, o contato vai ser encerrado. Posteriormente, vão ligar para você, se passando pela assistência, pelo WhatsApp, pelo suporte técnico do WhatsApp, falando que foi detectada uma atividade suspeita nessa conta e que estão enviando um link para você, para você regularizar essa atividade suspeita. Quando você clica nesse link, a sua autenticação, a sua verificação das etapas, que estava ativa, vai ser desativada, e esse mesmo criminoso que ligou para você, que entrou em contato com você, se passando pelo Ministério da Saúde, vai clonar o seu WhatsApp. Então, eles vão criando novas histórias, mas o princípio que a gente sempre fala aqui é o mesmo. Se você não passar nenhuma informação, você não vai ser vítima. E, nesse caso, é muito importante frisar para o telespectador que está em casa. Ninguém do WhatsApp entra em contato via telefone com você ou através do próprio WhatsApp. Nenhum suporte técnico vai entrar em contato com você. O contato com o WhatsApp é sempre por e-mail, que é o suporte em inglês, são dois pês e o temudo, arroba whatsapp.com. Fora isso, é bom frisar para as pessoas. Não vai ter contato. Se alguém entrar em contato com você falando que é do suporte ou falando que é outra coisa relacionada ao WhatsApp, cuidado, desconfie, que a possibilidade de golpe é grande. E, doutor, antes a gente via, nós vimos muitos golpes acontecendo da pessoa clonar o seu WhatsApp, clonar o seu número, mas agora existe também uma nova modalidade aí que eles só pegam a sua foto, né? Só pegam a sua foto do WhatsApp, coloquem outro número e a partir dali eles têm acesso aos dados. Como isso acontece? É mais uma nova variação que eu venho recebendo aqui diariamente na delegacia, inclusive na data de ontem eu recebi também. Agora eles pegam as nossas fotos em redes sociais, Facebook, Instagram e, através de bancos de dados que os criminosos compartilham entre eles, fazem vínculos com seus familiares e amigos. Então, com base nesses dados obtidos por eles, eles entram em contato com você e falam, olha, fulano, esse é meu número novo, salve ele aí. E aí, logo depois, vão começar a pedir dinheiro. E aí você desconfia. Ah, meu amigo, meu parente mudou de número e agora está tendo um problema que ele precisa de um dinheiro urgente. Começam, falam aquelas velhas histórias. Precisam pagar um boleto, precisam pagar uma conta, precisam pagar um fornecedor. E a pessoa, por muitas das vezes, está durante o seu relaxamento ou está durante a correria do dia a dia, porque nós não somos robôs, né? Às vezes a gente não presta a devida atenção que deveríamos prestar. Acaba fazendo a transferência bancária e perdendo o dinheiro. Por isso que é bom, e a gente até agradece o espaço fornecido aqui pela lei de tribuna, de orientar as pessoas que a prevenção é de suma importância. Doutor, e com a criação do PIX, né? O PIX, um método novo aí da gente fazer transferência sem taxa, pode fazer em qualquer momento, cai em qualquer horário. Com a criação do PIX, facilitou um pouco a aplicação dos golpes? Facilitou, mas o princípio é o mesmo. O PIX é uma plataforma segura e tem camadas de segurança. Ou seja, o criminoso não vai invadir, digamos assim, a sua conta ou o PIX para roubar o dinheiro de você. Se você for perceber bem, na maioria dos casos, é também a própria vítima que, entre aspas, participa do crime. Ao aceitar aquela informação que o criminoso está passando para ela. Então, a partir do momento que você desconfia, você toma essas medidas básicas, bobas, mas básicas. Você não vai ser vítima do crime, a gente garante isso para você. Por isso que é importante falar sempre. Fale para os seus amigos, para os seus familiares. Se você for fazer uma transferência de dinheiro, ligue para a pessoa. Faça uma videochamada para a pessoa, uma ligação telefônica. Confirme os dados da pessoa que está apenas ali conversando com você via WhatsApp ou via SMS. Se você ligar, você vai evitar facilmente ser vítima desse tipo de crime. E evitar também vir na delegacia e registrar seu boletim de ocorrência. E se, por acaso, então, a pessoa foi vítima de um crime como esse, doutor, alguém que está nos assistindo em casa aí, que foi vítima do crime, perdi uma quantia. O que ela deve fazer agora? Ela consegue reaver esse dinheiro? Reaver o dinheiro é muito difícil. Por isso, voltando, a gente sempre fala, cuidado, não caia no golpe. Porque depois que você caiu, o dinheiro é difícil de recuperar. A polícia tem meios de identificar esses criminosos, sim. É até mais fácil para a polícia. Agora, o dinheiro, a partir do momento que você faz a transferência, o criminoso saca quase que imediatamente ou já transfere para outras contas. Então, tome cuidado. Se você foi vítima, procure a unidade policial. É importante falar isso também. Hoje, nesse período de pandemia, orientamos a população a fazer o registro via internet, delegacia online ES, e lá na aba, vai ter uma aba, anexos digitais. Você junta toda a materialidade. Ou seja, os prints de tudo que você recebeu do criminoso. O telefone, conta bancária. Essas informações são essenciais para a polícia. E a gente fala, faça a sua ocorrência, não seja egoísta. Às vezes, a pessoa já perdeu o dinheiro e deixa de fazer ocorrência, mas ela pode evitar que outra pessoa, no futuro, seja vítima, se a polícia tiver prendido esse criminoso. Doutor Breno Andrade, muito obrigada pela sua participação no Tribuna Notícias aqui, primeira edição, sempre dando, então, boas dicas de segurança, principalmente em relação ao WhatsApp e aos aplicativos de mensagem. Cuidado, gente. Apareceu algum link para você clicar? Não clique. Apareceu alguém pedindo dinheiro? Confirme se realmente é algum familiar seu, porque, muito provavelmente, infelizmente, você está sendo vítima de um golpe. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e Jorge. Obrigada, Vanessa. Agradeço também ao doutor Breno aí pelas explicações. A gente sempre tem que falar desse assunto, porque o golpe está acontecendo demais, né? Exatamente. Fica atento, né? Olha, agora o assunto é a vacinação contra a Covid. A imunização segue em todo o Estado. Hoje, Viana começou a imunização dos profissionais da educação. Hoje é dia de vacinar todo mundo. Quem trabalha com educação em Viana está recebendo uma dose da AstraZeneca. Eliana, professora de ciências, não via a hora de chegar a vez dela. A primeira palavra que eu quero dizer é gratidão por esse momento, né? Sou uma professora, mais ou menos, há 10 anos de carreira. E estou, assim, extremamente emocionada mesmo, porque eu estou sentindo muita falta da sala de aula, né? O contato, a interação com os alunos. Não só professores estão sendo vacinados, não, mas porteiros, vigilantes, serventes, diretores de escolas públicas do município, do Estado e particulares também. Cerca de 1.600 pessoas serão vacinadas nesse dia D. Todas as doses serão aplicadas até às 8 horas da noite. Foi feito um levantamento do número desses profissionais, junto à Secretaria de Estado, junto às escolas privadas, né? E o IFES. Então, nós reunimos este número, contabilizamos as doses possíveis de serem aplicadas e organizamos esse espaço, né? As aulas presenciais, de forma escalonada, retornaram aqui em Viana nesta semana com a educação infantil e também o ensino fundamental dos alunos do primeiro ao quinto ano. Na semana que vem, retornam os alunos do sexto ao nono ano e também o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Com essa campanha, a vontade de voltar para a sala de aula é unânime. Estou ansiosa para voltar com todos imunizados. Em nome de Jesus, que estejam todos com a vacina, que essa vacina chegue para todos. A gente, querendo ou não, tem o contato maternal, as crianças de 3 anos, 2 anos, a gente tem que ter um contato. Tem o contato do banho, tem o contato da troca da fralda. E a afetividade também, daqui a um tempo a gente vai se aproximar mais. Então, essa troca de afetividade também é importante. Então, a vacina vai permitir isso. Com certeza a vacina vai permitir, né? Vamos atualizar, então, os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, houve registro de 33 mortes, quase 2 mil novos casos da doença. O Estado registra, até o momento, 10 mil 684 óbitos, 477 mil 257 casos do novo coronavírus. A gente está chegando aí a quase 950 mil pessoas vacinadas aqui no Estado com a primeira dose, número que traz esperança para a gente. Vamos ver aqui no painel da vacina o avanço da vacinação no Espírito Santo. São 944 mil 990 primeiras doses aplicadas, 401 mil 512, segundo as doses aplicadas, nós já recebemos aí mais de 1 milhão e 900 doses no Espírito Santo. Olha, youtuber morre em acidente de trânsito no sul do Estado. O jovem de 20 anos estava de moto quando foi atingido por um caminhão. E ainda, plano de vacinação ganha um novo grupo prioritário. O Estado vai imunizar motoristas de aplicativos, de vans, de caminhões e também taxistas. Nosso intervalo é rapidinho. Fique com a gente. Estamos de volta. Um homem morreu após o carro em que ele estava cair em um rio no sul do Estado. A vítima, identificada como Rodovaldo Santos, estava no banco do carona e não conseguiu sair do veículo. O carro caiu no rio Fruteiras, em Vargem Alta, por volta de uma e meia da manhã. O motorista conseguiu sair nadando. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate da vítima. O local onde o acidente aconteceu não tem iluminação pública e a estrada é de terra. A defesa civil do município foi acionada para preservar o local. Não há informação das causas do acidente. Um jovem de 20 anos morreu após se envolver em um acidente no sul do Estado. O rapaz era bastante conhecido na região por produzir vídeos para um canal do YouTube. Juliano Dias, de 20 anos, estava de moto e seguia pela Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo acabou atingido por um caminhão carregado de chapas de granito e o jovem foi arremessado para fora da pista. Ele morreu no local do acidente. Juliano era bastante conhecido na região por produzir vídeos sobre miniaturas de caminhões. Sua maior paixão. O canal do YouTube que ele criou já tinha quase 100 mil seguidores. Inclusive, há poucos meses, ele realizou o sonho de comprar um caminhão. E gostava de compartilhar com os seguidores o dia a dia na estrada. Para reduzir a exaustão que a pandemia tem provocado em profissionais da saúde, a Prefeitura de Cariacica está oferecendo terapias para quem atua na linha de frente do combate à Covid. Uma pesquisa da Fiocruz apontou que 50% dos casos de esgotamento emocional da categoria tem relação com a sobrecarga nesse período. Pode ser um tratamento que, através de pontos específicos na orelha, consegue cuidar de todo o corpo. Ou então, uma terapia que consiste no aquecimento de pontos já conhecidos da acupuntura, com cilindro de erva artemísia. A aurículo e mochoterapia, especificamente, todos esses procedimentos vindos da medicina chinesa, que, entre tantos propósitos, busca equilibrar o ser humano. Quando a gente faz avaliação, a gente está identificando problemas de fadiga emocional, de depressão, de ansiedade. Então, a gente criou o projeto, como bem falou a Poliana, a partir de setembro, que foi brindado para o usuário. Mas a gente viu a necessidade real do profissional de saúde também tem a opção de ser tratado com essas terapias. O Clínico Geral Cubano, especializado em medicina oriental, faz esse trabalho desde setembro do ano passado, em Cariacica. É um serviço que surgiu na pandemia para atender ao público em geral. Faz tanto sucesso que também atende a profissionais de saúde. A gente fez uma leve pesquisa, uma rápida pesquisa, na verdade, para poder identificar. A gente percebeu que tinha os nossos profissionais, estavam muito sobrecarregados, e a gente pensou de uma forma estratégica de outras terapias também para aliviar esse momento tão complicado. A coordenadora mesmo já fez e aprovou. Os munícipes só procuraram as unidades básicas de saúde para se informarem, e os profissionais de saúde entram em contato com a SEMUS, que a gente faz toda a orientação. Os efeitos no corpo são sentidos quase que de imediato. Essa já é minha terceira semana, assim que eu descobri, eu comecei a fazer. E no momento em que eu estava fazendo, eu estava muito tensa, com meus músculos travados, duro, tenso, até mesmo noite sem dormir. E a primeira vez que eu fiz, eu cheguei em casa e dormi a noite toda. Tinha dias até que eu não estava dormindo, despreocupações, muitas tensões. É um serviço que a gente pode dizer que cura angústia. É um remédio, sim, para aquela ansiedade, para aquela situação tensa que a gente está vivendo por conta da pandemia. Focado também aí nos moradores aqui do município de Cariacica, mas principalmente para os profissionais da saúde. Até porque, segundo uma pesquisa da Fiocruz, mais de 50% dos casos de esgotamento e exaustão desses profissionais estão diretamente ligados à questão da pandemia. É sim, gente, precisamos cuidar de quem cuida da gente. Dentre eles estão os enfermeiros. Os profissionais da categoria estão adoecendo mais. A carga de trabalho está assustadoramente maior. E isso tem sido observado pelo sofrimento desses trabalhadores, pelo nível de estresse, a quantidade de ansiolíticos que essas pessoas têm tomado para controlar a ansiedade. Porque a enfermagem está vivendo sob pressão constante há aproximadamente 15 meses de pandemia. Em um programa de amparo aos profissionais da área médica, mais de 85% dos atendimentos são para a categoria da enfermagem. E para quem está na linha de frente, o mais importante, procure ajuda. O enfermeiro é responsável pelo paciente grave, ele é responsável por supervisionar a equipe de enfermagem, ele é responsável por pensar na gestão do cuidado. Então, essa alta demanda de procura do enfermeiro por esse atendimento, por esse apoio psicológico, ele tem uma forte relação com o nível de estresse e a responsabilidade que esse profissional encara no dia a dia. Então, reforçando, morador de Cariacica que se interessar pelo tratamento deve procurar a unidade de saúde do bairro onde mora. O Estado vai ter um novo grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. Os motoristas de aplicativo serão imunizados. A notícia foi comemorada pelo sindicato da categoria que informou que o Espírito Santo tem cerca de 19 mil motoristas de aplicativo. Além desses trabalhadores, taxistas, motoristas de caminhão e de vans também vão fazer parte do novo grupo prioritário. A data para início da vacinação ainda não foi definida, mas o governo informou que assim que novas doses chegarem ao Estado, um novo plano será feito. Dois jacarés resgatados fora do habitat natural na serra foram devolvidos à natureza. Os jacarés da espécie Papo Amarelo foram batizados carinhosamente de Tortinho e Lucas. Lucas foi encontrado na praia de Carapê Bus com um anzol no corpo. Já Tortinho estava no meio da rua em Jacaraípe, bastante debilitado, tadinho. Por conta dos ferimentos, os dois precisaram de tratamento veterinário por cerca de 15 dias no projeto Caimã. Ontem, após a avaliação final, os dois puderam voltar ao habitat natural e com saúde. Sexta-feira, 28 de maio, vejo os destaques do Jornal à Tribuna. Estado vai começar a vacinar quem tem entre 55 e 59 anos. Na foto principal, com vaga e liderança, mas sem inspiração. STF decide até o dia 11 a ação que aumenta a aposentadoria de 14 mil. Bandido faz quatro reféns dentro de ônibus e é preso após negociação. 10 mil e 500 restaurantes e bares fecham as portas na pandemia. Veja ainda na edição de hoje. Mourão defende punição para Pazuello, o que muda no ensino médio a partir de 2022. E em AT2, hambúrgueres recheados de novidades e com promoções. A seguir, uma dica do chefe para ninguém botar defeito. Bolo no pote com ninho, olha aí, em geleia de morango. Só de olhada ao que, Jorge? Nossa, dá água na boca, muita fome, hein? A gente volta rapidinho. Olha, tem alerta da marinha para ventos de até 74 km por hora em parte do litoral Capsaba. Vamos ver como é que está o tempo lá fora nesse momento? Olha só, o dia segue ensolarado e não deve chover. E a previsão é de que seja assim durante todo o fim de semana. Mas o alerta de ventania feito pela marinha vale de hoje à noite até domingo. Então, atenção, você que mora em Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúme, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Já que ventos muito fortes podem provocar a queda de árvore e destrelhamento de casas. As temperaturas vão variar entre 21 e 31 graus, mas por enquanto o sol está brilhando firme aí. Lindo. Olha, chegou agora a hora mais gostosa do nosso telejornal. E antes de falar da dica do chefe, eu queria falar que a Bruno está desde o início falando que hoje é o dia do hambúrguer. E perguntou por que a gente não fez hambúrguer na dica do chefe. Fiquei me questionando, era o dia ideal, perfeito. Mas não tem problema não, não tem na dica do chefe hambúrguer, mas eu vou comer hoje à noite. Mas vai ser uma desculpa o dia? Vai ser uma desculpa. Ou é só hoje? Só uma vez por ano? É, tipo isso. Pois é, mas vamos falar então da sobremesa depois do seu hambúrguer? O bolinho depois do almoço, depois do hambúrguer da Bruna cai bem, né? Aliás, qualquer hora do dia, um bolinho bem docinho. Na dica do chefe de hoje tem a receita que é pra ninguém botar defeito. O bolo de ninho com geleia de morango. Delícia, hein? Depois de qualquer refeição, né gente? Quem ensina pra gente é a Lorena. Ela perdeu a mãe no ano passado pra Covid-19 e decidiu dar continuidade ao sonho. A mãe dela queria abrir um negócio e adoçar a vida das pessoas. E essa receita era carta na manga. O braço até substitui a batedeira, mas a saudade não substitui a ausência. Lorena reproduz na gastronomia o que aprendeu com a mãe, a Francinete, ou Fran, que partiu em junho de 2020, aos 40 anos, vítima do maldito vírus da Covid-19. O luto ainda existe, mas a filha precisava continuar. Minha mãe, ela queria continuar com isso. Ela perguntava, Lorena, e se você não procurar um emprego? Se você vir me ajudar, a gente abre um MEI pra gente, vamos ser empreendedoras juntas. E eu ficava, ah, mãe, mas eu não sei se eu quero mexer com isso, não sei se eu tenho certeza disso. Dizendo que é essa profissão agora que tá me salvando do desemprego. Eu tenho um sentimento de felicidade, porque eu lembro dela e eu sei que é o que ela queria que eu fizesse com ela, pra ajudar ela. A Francinete não está aqui, mas é a receita dela que vai adoçar a dica do chefe desta sexta-feira com um bolo de ninho com geleia de morango. Vamos aos ingredientes? Ingredientes, primeiro, pra massa do bolo, 3 ovos, 2 colheres de margarina, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras e meia de trigo, 2 xícaras de leite e 2 colheres de fermento. Já para o recheio do bolo, 1 colher de margarina, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite e 5 colheres de leite em pó. Ingredientes apresentados, bora colocar em prática a memória da Francinete? Começamos com a massa do bolo. Primeiro, coloque os ovos, a manteiga e o açúcar e mexa. Depois, o trigo e o leite e mexe mais um bocadinho. Só no final, o fermento. Depois, forno médio por 30 ou 40 minutos. Enquanto o bolo está no forno, a Lorena vai nos ensinar a produzir o recheio. E o recheio do nosso bolo de pote, ele é dividido em duas etapas, em dois processos. O primeiro é esse aqui que está rolando agora. O que tem dentro dessa panela? O que está rolando aqui? Então, essa daqui é a geleia de morango. Nela, eu coloco uma caixinha daquelas de morango fechadinha. Pico ela, coloco ali, é uma xícara de açúcar e meia, mais ou menos. E suco de meio limão. Você mexe ela um pouquinho e deixa, não deixa cristalizando, no caso. Vira o caramelo. E... Então, o ponto legal é quando caramelizar. Quando caramelizar. Na segunda parte, a produção do brigadeiro. Coloque na panela, com o fogo desligado, o leite condensado e o leite em pó. E mexe, até não ter mais aquelas bolinhas. Em seguida, ainda com o fogo desligado, adicione o creme de leite e a margarina. Agora sim, liga o fogo e mexa até ficar no ponto certo. Bolo e recheio prontos? É o momento de Lorena acondicionar todas essas delícias no pote. Delícias da Francinete, que vão continuar. Eu acho que ela deve estar orgulhosa agora, porque eu estou seguindo com os passos dela. O que ela gostava de fazer, ela fazia com tanto paixão, tanto carinho. E é gratificante saber que tem o reconhecimento das pessoas, porque todo mundo fala Nossa, é gostoso, igual o da sua mãe. Sua mãe fazia desse jeito. Certeza, sua mãe está super orgulhosa de você, né Lorena? Continue aí seguindo em frente, nesse caminho. Muita coisa boa, né Lorena? A gente faz um monte de doces bacanas, gente. Você pode conferir lá as outras delícias no Instagram dela, viu? Arroba sonhosnopote.vv Pois é, Bruna, está de bom tamanho essa sobremesa aí, depois de seu hambúrguer de logo mais? Eu acho que eu preciso de uns dois, pelo menos. Que isso, Bruna. Depois do hambúrguer, para acompanhar. Depende do tamanho do hambúrguer também. Exatamente, uai. Hoje é dia do hambúrguer. Metadinha. Hoje é dia do hambúrguer, tem que ser um hambúrguer grande. Lembra? Gente, do nada, você está de dieta. Pois é, gente. Você pode acompanhar essa história legal, acompanhada de uma receita que todo mundo adora, compartilhada com a gente, né? É só entrar em contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp. O 99792 2530. Metadinha, muito antiga. Não dou conta de vocês, não. Bora acessar, gente. Beijo enorme. Segunda, eu estou esperando vocês aqui, mas amanhã... Eu vou entrar de férias, vocês já queriam falar, né? Eu vou entrar de férias, mas amanhã ninguém quis trocar comigo, eu tenho que trabalhar. Então amanhã eu estou aqui ainda, tá bom, gente? Beijo, obrigado pela companhia de sempre. Beijo, tchau, gente. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri